RKA1JV Na conversa sobre o sistema imune adaptativo, nós já vimos que existe uma dupla de atores. Existe a resposta celular. Sistema imune adaptativo. Ela responde contra coisas que estão circulando pelos fluidos do corpo e não, necessariamente, contra aquelas que se infiltraram no corpo. Para isso, você tem a resposta celular mediada. Celular mediada. Na resposta humoral, e estamos falando sobre resposta humoral específica, é onde as células B ou linfócitos B estão mais ativos. E o que eles fazem? Você tem um linfócito B, é um anticorpo bem específico. Esse linfócito B é único, não um linfócito B geral. Se acontecer desse ser um dos bilhões de linfócitos B que possuem uma chave adaptada, melhor eu dizer a fechadura, pois chave é o patógeno intruso, ele vai ligar a esse linfócito B. Ele pode ser um vírus, talvez uma bactéria, e então o linfócito B será ativado. E vamos falar sobre isso nesse vídeo, porque a ativação nem sempre acontece. De fato, isso não acontece só aqui, mas já dissemos que ela é ativada. Então, ela vai para a memória, que são múltiplas versões desse mesmo linfócito B original. Apenas dizendo, vamos ter múltiplas versões dele, porque eles reconhecem esse vírus. Então, no futuro, se pegarmos esse vírus, essas múltiplas versões, essas células de memória, estarão lá para fazer essa interação. Essa interação será mais provável de acontecer no futuro, quando possuírem mais dessa variedade de linfócito B. E então existem as células efetoras. E estas são também linfócitos B no indivíduo. Uma vez que ela foi ativada, ela prolifera, segue se dividindo e se clonando. As células de memória apenas ficam por perto, esperando serem ativadas no futuro. Estou só desenhando um desses anticorpos ligados à membrana, mas, na verdade, existem mais de 10 mil deles. Poderíamos desenhar muitos, eu não tenho que desenhar só um. As memórias ficam guardadas para o futuro e existem mais delas agora. No futuro, se pegarmos esse vírus de novo, essa interação vai acontecer mais rapidamente, e elas serão ativadas mais rápido. Os linfócitos B efetores vão se tornar verdadeiras fábricas de anticorpos. Essa célula vai e diz, deixe-me reproduzir, eu fui ativada. Deixe-me produzir muito, muito mais versões desse exato anticorpo. Então, elas se dividem. Eu desenhei esse errado. Esse anticorpo exato é criado para desativar os antígenos-alvo, e não qualquer antígeno. Apenas esse antígeno aqui. E podemos ver que a outra coisa que o linfócito B faz é se tornar uma célula apresentadora de antígeno. O que ela faz é o seguinte. Ela o reconhece, pois ela tem essa interação com esse antígeno que se encaixa na porção variável desse anticorpo ligado à membrana. Ela o endocita. Ela o move para a membrana. Sua membrana facilita isso. É como se o puxasse para dentro ou o despedaçasse e, então, apresenta um pedaço dele em uma molécula de MHC classe 2. Nós vimos isso no último vídeo. Ela o corta e apresenta um pedaço dele bem ali e, por isso, a chamamos de célula apresentadora de antígeno. Agora, nesse vídeo, nós vamos falar sobre por que nós temos essas moléculas de MHC classe 2. Por que nós apresentamos esses antígenos? Vamos começar a falar sobre mediação celular e, mais ainda, do que a mediação celular. Nós falaremos sobre linfócito T. Eu disse no primeiro vídeo que eles se chamam linfócitos T, porque são maturados no timo. Maturados no timo. Há dois tipos de linfócitos T. E isso tudo é muito confuso porque temos linfócitos T e linfócitos B, mas, depois, existem dois tipos de linfócitos T. Você tem linfócitos T auxiliadores. Então, temos aqui linfócitos T auxiliadores. Temos também os linfócitos T citotóxicos ou linfócitos T que matam as outras células. Linfócitos T citotóxicos. Agora, você tem uma ideia bem abrangente do que são os linfócitos B. Quando eles são ativados, eles geram anticorpos. Esse é o melhor resumo do que um linfócito B ativado faz. Realmente, geram anticorpos. Esses anticorpos se ligam a vírus e bactérias e outros tipos de patógenos e os desativam, como também os marcam de tal forma que os macrófagos podem comê-los, jogar todos os seus anticorpos na superfície desse patógeno. Isso pode desativá-los ou embrulhá-los todos juntos, o que vai tornar mais fácil para os macrófagos pegá-los. Mas isso apenas funciona para coisas que estão circulando, coisas circulantes. Anticorpos livres circulantes só efetivos para coisas que estão circulando. Linfócitos T citotóxicos, que vou falar em mais detalhe em um vídeo futuro, na verdade, atacam células que foram infiltradas. Atacam e matam as células infiltradas. E quando eu digo infiltrada, é uma célula onde um vírus entrou ou que alguma bactéria tenha penetrado. E quando eu digo infiltrada, não necessariamente significa algo vindo de fora, pode ser uma célula cancerosa que se mostra anormal de alguma forma, e linfócitos T citotóxicos vão, pelo menos, tentar matá-las. Mas o que eu quero focar fora dos três tipos de linfócitos, lembre-se, tudo que nós falamos foi sobre leucócitos, as células brancas do sangue, linfócitos são um subconjunto delas, e essas três são linfócitos. Elas são assim chamadas porque começam seu desenvolvimento na medula óssea. Então, eles, na verdade, fazem coisas. Eles geram anticorpos que se ligam a patógenos circulantes. Atacam diretamente células que estão, de alguma forma, anormais. Se elas foram infiltradas, se estão anormais, se estão cancerosas, quem sabe mais o quê? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas isso nos leva a uma pergunta muito óbvia. O que esse indivíduo faz? O que os linfócitos T auxiliadores fazem? Se eles não interagem diretamente com patógenos? Não produzem coisas que interagem com patógenos? Ou ele próprio não vai e diretamente mata as células? E a resposta é que o linfócito T auxiliador é um tipo de alarme do sistema imune. E, de alguma forma, é quase o mais importante. Já conversamos, no último vídeo, sobre as células apresentadoras de antígeno. Quando um macrófago ou uma célula dendrítica pega coisas e ela as corta e as apresenta na sua superfície, como essas proteínas de MHC classe 2, ou em complexos com esses, ou proteínas de MHC classe 2. Assim fazem os linfócitos B, são mais específicos. Agora, uma vez que algo é apresentado, os linfócitos T podem entrar em cena. Então, vou fazer uma célula dendrítica. E eu estou fazendo, na verdade, de propósito, porque células dendríticas são, na verdade, as melhores células na ativação do linfócito T. Vamos falar, já já, sobre o que acontece quando um linfócito T auxiliador é ativado. Digamos que eu tenha essa célula dendrítica. Ela se chama dendrítica porque parece que ela tem dendritos dentro. Então, eu tenho aqui essa célula dendrítica. Ela é um fagócito. Digamos que ela já tenha consumido um tipo de bactéria ou vírus, e esse foi cortado, e ela está apresentando partes do corpo desse vírus no complexo de MHC 2. Está certo? Então, é uma forma dela dizer... Ei, eu achei essa coisa estranha circulando nos tecidos do corpo. Talvez alguém devesse acionar um alarme. Talvez seja parte de alguma coisa maior acontecendo e algum sinal de alarme deve ser acionado. E é isso que os linfócitos T auxiliadores fazem. Digamos que esse indivíduo esteja apresentando isso. Ele diz, achei essa coisa, eu a matei, aqui está uma parte dela. Os linfócitos T auxiliadores possuem um receptor de linfócitos T nele. Digamos que esse é um linfócito T auxiliador. E receptores desse linfócito T ligam-se a algo. E eu serei bem específico aqui. Então, esse é o receptor de linfócito T. Isso é uma proteína. Mas com anticorpos ligados à membrana dos linfócitos B. E cada linfócito B, ou quase todo o linfócito B, possui uma versão diferente, uma cadeia variável. O que também é verdade para os linfócitos T auxiliadores, que assim como os linfócitos B, possuem uma variação em relação a onde eles se ligam. Então, isso aqui vai variar de um linfócito T para outro. Por exemplo, eu posso ter outro linfócito T auxiliador aqui. Ele também possui um receptor de linfócito T, mas a porção variável desse receptor é diferente da porção variável do receptor do outro linfócito T. Então, esse linfócito T auxiliador não vai se ligar à célula dendrítica, ou ao complexo MHC2 dessa célula dendrítica. Apenas esse poderia. E o mecanismo de como você obtém essa variação é bem similar ao mecanismo de como você obtém a variação nos anticorpos e nos linfócitos B. Durante a produção dos linfócitos T, em algum momento, os genes que codificam a parte desse receptor foram misturados, e eles são misturados intencionalmente, de modo que cada linfócito T possua certa especificidade a uma combinação com o complexo MHC2 com um polipeptídeo, ou com uma certa parte de um vírus. Então, apenas esse indivíduo será ativado, e não esse. Esse é porque chamamos isso de sistema imune específico. Então, o que esse linfócito T auxiliador faz nesse ponto? Ele diz, eu sou o único linfócito T que pode se ligar a esse indivíduo, a esse antígeno que está apresentado. Ele se torna ativado. Eu não vou entrar em detalhes, mas, em geral, as células dendríticas são as melhores para ativá-los, sobretudo, linfócitos T virgens. Em geral, quando falamos sobre um linfócito T virgem, ou um linfócito T auxiliador virgem, essas células não são de memória, não são efetoras, mas elas nunca foram tocadas, nunca foram ativadas, nunca foram ativadas por algo que se liga ao seu linfócito T auxiliador, não efetor, não tem memória e que nunca esteve ligado a ele. Se essa célula é virgem, ela finalmente vai reagir com essa célula apresentadora de antígeno, tornando-se não virgem. Ela se torna ativada e, quando ativada, duas coisas podem acontecer. Duas coisas podem acontecer. Como os linfócitos B, ela prolifera em muitas, muitas cópias dela mesma, e alguns subconjuntos dessas cópias se diferenciam em células efetoras. E efetoras apenas significam que elas fazem alguma coisa. Ela faz alguma coisa agora, em vez de salvar a memória. E, então, um subconjunto delas se torna linfócitos T auxiliadores, após serem ativadas. Os linfócitos T de memória fazem você ter mais cópias deles. Em 10 anos, se alguma coisa assim acontecer, essa interação será mais provável de acontecer. Esses indivíduos possuem o mesmo receptor de linfócitos T que os seus pais. Isso porque os linfócitos T de memória, assim como os linfócitos B de memória, duram muito tempo. Eles não se matam, vão durar anos. Então, se 10 anos depois, alguma coisa assim começa a acontecer, você terá mais desses indivíduos colidindo com esse, tal que você possa acionar os sinais do alarme. Esse indivíduo terá a mesma cadeia aqui. Então, você pode estar dizendo, existem essas células de memória. Eles vão ficar por aqui para que essa reação possa ocorrer no futuro, mas eu ainda não respondi à questão, o que os linfócitos T efetores fazem? O que os linfócitos T efetores fazem é acionar o alarme. Então, há um linfócito T efetor. Foi ativado, lembre-se, isso é muito particular. Apenas esta versão dos linfócitos T. Uma vez ativados, eles produzem muitas cópias de si mesmo, porque eles dizem, eu estou respondendo a um tipo particular de patógeno. Então, este é um linfócito T auxiliador. Este é um efetor. E o que eles fazem é começar a liberar essas moléculas chamadas citocinas. Então, começam a liberar citocinas. Eles começam a liberar citocinas. Há muitos tipos diferentes de citocinas, e eu não vou entrar no detalhe disso, mas o que as citocinas fazem é que são elas que realmente acionam o alarme. Se você tem outras células linfáticas ativadas ou outras células imunes ativadas, quando as citocinas entrarem nessas células, lembre-se, citocinas são apenas proteínas. Quando as citocinas ou polipeptídeos entrarem nestas células, elas vão fazer com que essas células entrem em funcionamento, fazem com que se multipliquem mais rápido ou que fiquem mais ativas na sua resposta imune. Então, elas agem. Estas citocinas, você pode ver como campainhas químicas ou campainhas peptídicas de alarme, que avisam a todos para entrarem em funcionamento. Esta é uma função. E você pode ver que esta é uma função bem central, que vai dizer aos linfócitos T citotóxicos ativados para funcionar. Isto ainda nós não falamos. E ela também vai avisar aos linfócitos B para continuarem proliferando. Quando um linfócito B ativado recebe um pouco de citocina, ele se torna um linfócito B ativado. Quando ele recebe algumas citocinas que podem vir de um linfócito T auxiliador local, eles vão dizer, divida-se mais rápido, mais rápido, apenas se ele já tiver sido ativado. Vamos falar mais sobre o porquê que tem que ser nesse caso, porque você não quer que todos os linfócitos B sejam ativados. A outra coisa que as células efetoras fazem. Na discussão sobre o linfócito B, eu disse, tudo bem, o linfócito B possui o seu anticorpo ligado à membrana. Seu anticorpo ligado à membrana. E lembre-se, esta é uma versão particular. Ele possui sua cadeia variável particular aqui. Esse indivíduo se liga a um patógeno. Ele se liga a um patógeno. Pode ser um vírus. Até agora, eu disse que essa célula era ativada. E ela vai, quando ligada ao patógeno, levá-lo para dentro e vai pegar parte dele. Vai cortar e colocar em uma molécula de MHC2. E vamos dizer, então ele vai ser ativado. Ele vai se proliferar e se diferenciar em linfócitos B de memória e linfócitos B efetores. Mas isso não é bem verdade. Essa primeira etapa acontece. Esse indivíduo se liga. Esse linfócito B será específico para esse vírus. Ele corta o vírus, chega na superfície e apresenta as partes do antígeno. Mas, na maioria dos casos, esse linfócito B ainda não está ativado. Você pode vê-lo como em repouso, pronto para ser ativado, mas ele ainda não começou a proliferar e se diferenciar em efetores e de memória. E para que isso aconteça, ser ativado, para que ele seja ativado realmente, ela também é específica para esse mesmo vírus. Podemos imaginar que, em algum lugar, esse vírus foi engolido por uma célula dendrítica. Então, esse vírus, essa mesma espécie de vírus, é engolida por essa célula dendrítica. E ela o engloba, ela o corta e apresenta as partes. É uma célula apresentadora de antígeno. Então, ela o apresenta assim. Isso vai ativar um linfócito T bem específico, talvez esse. Um linfócito T também específico virá e vai colidir com esse. Não qualquer linfócito T, mas sim o que possui a porção variável correta. Então, pense sobre o que está acontecendo. A porção variável para esse linfócito T se conecta a essa parte do vírus, mais o MHC2. Ela reage com o mesmo vírus. Talvez seja uma parte diferente. A pequena parte que foi cortada pode estar em algum lugar dentro do vírus, enquanto o epítopo para o linfócito B pode estar em algum lugar do lado de fora do vírus. Mas ambos são específicos para o mesmo vírus. Agora, uma vez que esta célula é ativada, começa a produzir células de memória e efetoras, células descendentes de uma dessas células efetoras específicas para esse vírus, são necessárias para virem a se ligar nesse indivíduo. Então, essa célula pode, então, seguir e colidir e eventualmente acabar aqui. E ela também é específica para esse vírus. Então, esse sítio de ligação aqui é o mesmo desse sítio de ligação. Essa é uma combinação de antígeno com o MHC2. Quando esse indivíduo se liga, e lembrem-se, esse sítio de ligação é o mesmo desse, e se liga a essa combinação bem aqui, e é isso que ativa o linfócito B, na maioria dos casos. Essa é uma ativação T dependente, que é normalmente o caso. Às vezes, tudo o que se precisa é o início, mas, em geral, a primeira coisa que você precisa de um linfócito T para vir e ativá-lo, e apenas assim o linfócito B será ativado e vai começar a se proliferar, se dividir, se diferenciar e produzir essas células efetoras que produzirão um monte de anticorpos. E, então, temos uma pergunta natural. Por que os sistemas biológicos, ou por que nós temos esse sistema duplo? Pelo menos, minha noção disso é que esse é um mecanismo seguro. Se toda vez que um vírus vier e se ligar a isso, essa célula começar a ficar louca e a produzir anticorpos contra ele, há uma chance de, talvez depois da produção, essa cadeia aqui, ou seus genes geradores dessas cadeias, tornem-se específicos. Não para patógenos estranhos, mas se tornem específicos para moléculas próximas, moléculas que são naturalmente produzidas dentro desse corpo. Isso é uma mutação aleatória, mas, se ela começou a enlouquecer, seus anticorpos irão começar a atacar moléculas que são normalmente do corpo, e isso pode ser maléfico. Isso é o caso das doenças autoimunes, onde as próprias células imunes começam a se ativar contra elas mesmas. Mas, se você possui esse sistema duplo atuando só onde isso deve acontecer, a probabilidade desses indivíduos, depois de saírem da fase de produção, tornarem-se específicos para uma proteína, uma célula ou uma molécula própria é muito pequena. Isso impede que esse indivíduo se torne selvagem, mesmo se ele possuir um tipo de mutação. Enfim, espero que isso explique um pouco o que os linfócitos T auxiliadores fazem. Falaremos mais sobre isso. Eu sei que isso pode ser meio confuso. No vídeo seguinte, vamos falar sobre linfócitos T citotóxicos. Aqui estão, citotóxicos. Fui! 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 Fui!